Mas nós que estamos nesta noite, nós que estamos nesta noite, nós temos plena convicção e certeza de que um dia partiremos desta terra. E partiremos desta terra, Senhor Valdério, ou será que tem algum crente que não tem mais essa certeza, essa convicção? Será que estamos vivendo em um templo em que a igreja ouve os ensinos, ouve a Bíblia, ouve os acontecimentos, os telejornais, a mídia, a natureza embravecida, furiosa, mais de 30 mil pessoas morrem, enquanto está acontecendo catástrofes naturais em um lago, a Síria, quem diria a Síria? O que a Síria fez com o povo de Deus? Aí vocês vão dizer que não é mal para a Síria? Não. Mas se você vê os sírios a sírios na Bíblia, maltratou o povo de Deus, duramente pelo menos 10 tribos foram levadas cativas pelos assírios. Até mesmo os babilônicos que levou duas presos cativos, também foram punidos, e essa já nem existe mais. Mas do outro lado, há um avivamento, e alguns críticos pregadores, que eu acho que é crítico mesmo, dizem que é emocionalismo, já dura mais, quase uma semana praticamente, em uma universidade, aonde eles se dispuseram a um simples culto, e esse culto já dura praticamente uma semana, sem parar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, e assim vai, sem parar. Enquanto Deus entra, veja, por meio da natureza, e alguns estão atentos, outros populários estão clamando, e o poder de Deus, é visto, espontaneamente levantando os enfermos, os aleijados, curando e fazendo-nos sinais de maravilha. Nós não somos religiosos, também não somos fanáticos, nós somos um povo consciente, com a consciência pura, certa, seja o analfabeto, ou seja, o intelectual, que está aqui nessa noite. Seja você de grau pequeno, ou de grau grande, seja você da faixa etária, pequeno ou da faixa etária, já adulto ou idoso, seja você da classe A ou da classe B, temos consciência de uma coisa, todos nós aqui, somos servos, servos do Deus, ao Dizem. Aqui, todo mundo é ovelha que o sol bastou. Aqui, não tem grande, não tem pequeno, todos nós somos ovelha, ovelha, ovelha do bom pastor. E o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. Por isso, o maior projeto de Deus, é esse. Ele foi a primeira ovelha, descrita no capítulo 53, do profeta Isaías. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Todavia, Senhor Matanaelso, o profeta se expressa dizendo que ele foi ferido de Deus. O cordeiro que João Batista viu. Quando começou o seu ministério, ele, o profeta João Batista, o profeta do deserto, o profeta que batizava no Rio Jordão. Ele disse, eis o mordeiro de Deus. Porque os mordeiros da lei de Moisés, encobria o pecado, mas eis, e ele diz, eis o mordeiro de Deus, que tira. Que tira, que tira o pecado do mundo, senhora Átima. Esse mordeiro tirou o pecado do mundo? Sim. Aí você diz, ué, mas e por que ainda existe pecado? Se ele tirou o pecado do mundo? Qual é o maior projeto de Deus? Para todos nós? Nós vamos já já ver Essas questões. Mateus Capítulo de número 28 Com gentileza Você pode aprender Mateus 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 28 É o 28 Deixa eu ter certeza 27 Mateus 27 Novo Testamento O primeiro livro do Novo Testamento Capítulo de número 27 Versículo de número 51 Senhora Adimélia Senhora Adimélia Gonçalves Olha e observe Cuidadosamente o que que diz a Bíblia Aleluia 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 Olha o que que diz o texto Eis que o pé do tempo se rasgou em dois Eis que o pé do tempo se rasgou em dois De alto Abaixo Tremeu a terra Fenderam-se as pedras Abriram-se os acúmulos E muitos corpos de santos que dormiam Foram ressuscitar Aleluia Amém Este é o véu do templo se rasgou em dois De alto a baixo Tremeu a terra O globo terrestre Tremeu Isso significa Ele dizia em outras palavras Terrenoto O maior terremoto que já deu Porque enquanto algumas placas Que é formado a nossa geografia terrestre Esse tremor de terra Foi em toda a terra A Bíblia diz Tremeu a terra Não foi localizado como aconteceu A exemplo na Síria, Turquia Em outras regiões próximas Tremeu a terra Fenderam-se as pedras Mas eu quero nessa noite Senhor Dilso Aleluia Observar O projeto de Deus O amor de Deus A graça A graça de Deus O favor de Deus O maior projeto de Deus Imagine só Comigo Deus Deus fez o homem Do pó da terra Essa história Vocês já sabem Deus fez o homem Do pó da terra Soprou em suas narinas E deu-lhe o fôlego De vida E a Bíblia diz Que o homem Tornou-se Alma Vivente Por um espaço De tempo Que a Bíblia não diz Esse homem Vive Sobrevive Se alimenta Dorme Vive No templo No jardim Chamado Éden Em um determinado Tempo Deus observando E disse Então é bom Que o homem Esteja só Vou fazer Alguma Uma companheira Uma pessoa Que seja Idômea Ele Afinal de contas Os animais Tinha macho Tinha fêmea Então Deus resolveu Fazer Então Uma mulher E fez a primeira Cirurgia Tirou os ossos Da costela E fez Eva E Deus Chamou o homem De coroa Da criação Veja bem Quero que você Atente Para isso Deus Chamou o homem De coroa Da criação O homem É coroa Da criação O homem É coroa O que é coroa? Aonde se coloca Uma coroa? Dos pés Nas mãos Na barrilha Senhor Deus Ela disse Que é Deus Com a barrilha Com a cabeça Aleluia Aleluia Glória Glória Tem que Parir Mas nem dá Para colocar Aleluia Glória 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 Coroa Da criação Quem é a coroa Da criação? Eu E você Você E eu Somos Coroa Da criação Coroa Da criação Ou seja Tudo que Deus fez Tão belo Os astros O sol A lua As estrelas A galáxia Os anjos Os peixes As aves A natureza Em si A Bíblia chega a dizer Que nem mesmo Salomão Com toda a sua beleza Ou sabedoria Consegue Assemelhar-se A natureza De Deus A sabedoria Humana Deus Fez o homem E Diz-se Tu é Coroa De toda Criação De tudo Que eu fiz É belo É perfeito É grande Mas Tu É especial Tu é Especial Tu é especial Irmãos Muitas das vezes Nós Paramos E pensamos E Dizemos Ah Deus Está furioso Comigo Deus Está bravo Comigo Deus Vai fazer isso Vai arrancar Os cabelos Vai te lançar Uma doença Vai te lançar Meu irmão Você é Coroa O que faz Tudo isso É o pecado Mas Deus Não Sabe o que a Bíblia diz Quando essa coroa Ela pecou Esse homem Pecou Ele se escondeu Lá atrás Da natureza Das árvores No jardim Achando que ia Se escapar Da visão De Deus E a Bíblia Já diz No salmo Onde eu Vou me esconder De ti Se eu subir Se descer Se fizer nas profundez A minha cama Ali tu estás A Bíblia Diz Ainda No ventre Tu já Conhece Ainda É o no ventre Tu já Conhece Os meus dias Para onde Nós Nos ocultaremos Na face Na visão Dos olhos De Deus Ninguém Escapa Dos olhos De Deus Adão achou Que poderia se esconder Mas sabe o que é interessante Que eu quero Destacar Nessa parte É que Deus Tinha comunicação Com ele Todos os dias A Bíblia diz Que Deus ia lá Conversava Com Adão Na viração Do dia E quando Adão Pecou Deus Não deixou De ir Naquela visita Naquele dia Diferente Do Pedro Enéas Quando um amigo Ou irmão Ou aqui Ou acolá Nós Não vamos Porque ele fez isso E aquilo outro Muitas das vezes Nós fazemos isso E nós A primeiro momento Que nós fazemos Com quem Digo Apedece A nossa ordem É Por rio Ô Levi Não faça isso Se você Fizer Você vai Apanhar Aí o Levi Não é Levi? Aí o Levi faz Eu não disse Aí o Levi Leva a palmada Aí o Levi Vai sair chorando Deus disse Adão Não pegue Não toque Não coma Aleluia Sabe o que Deus fez Com Adão? Preste atenção No amor de Deus No projeto de Deus Aleluia O que Deus faz Com o seu projeto? Vá lá Vá buscar ele Lá atrás Das árvores Tu pecou Aleluia Mas ainda Tu continua Sendo o meu projeto Aleluia Tu errou Tu fez o que não Deveria ter feito É verdade Mas mesmo assim Eu te chamo Pelo teu nome Até onde Tu estás Aleluia 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 Deus vai atrás Do seu projeto Ele não desiste Do seu Maior projeto É o Homem Aleluia 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 Mas o homem Está em pecado Ele precisa ser punido Ser morto Ser afastado E a Bíblia Já diz Que todos Sacaram Indestituídos Ficaram Da glória De Deus Mesmo afastado E destituído Da glória De Deus Deus derrama O amor Incondicional Chamado Graça Favor Esse favor É o próprio Jesus Que Tito Revela E sua Carta Dizendo Que a Graça De Deus Se manifestou Salvadoramente A todos A todos Os homens Deus Ainda Está A busca Dos seus Projetos Que estão A deriva No mar Da vida Pra lá E pra cá Mas Deus Ainda Desce Nos pedregais Igualzinho Aquele Pastor Que deixou Noventa e nove Isso Era só Pra demonstrar A Ficura Do amor De Deus Deixa Noventa e nove E vai Buscar A Se Décima Ovelha Aquela Que havia Se desguerrado Ora Meu irmão Você pode Dizer O que é Que está Na cabeça De Deus Sair E visitar Adão Que estava Em pecado O que é Que está Em Jesus Vim procurar Uma Ovelha Que havia Se desguerrado Final de Conta Tem Noventa e nove Uma Não vai Fazer Falta Mas O Projeto De Deus É um Homem É um Homem É um Homem É um Homem Deus Não desiste De você Desce Pedregais Dá pra gente Entender Que ele Procura Ele busca Ele chama Aonde Estás A ovelha Assim como Ele fez Com Adão Aonde Estás Enquanto Ele Não Encontra O seu Projeto Ele Não Volta Acha Ela Ele Poderia Pegar O cajado Ou a vara Porque o Pastor Tinha O cajado No salmo 23 Diz A tua Vara No teu Cajado Vara É pra Bater Em Lobo O cajadinho É pra Puxar Ela Mas ele Poderia Usar A vara Também Pra Bater Nessa Oveira Desobediente Ela Saiu Da Turmada E foi Embora Mas o Bom Pastor Não Pensa Como Pensa O Pernesse O José O Bom Pastor Deu A vida Para Suas Oveiras Lá em João Capítulo 10 E o Versículo De Número 10 Também A Bíblia Ele disse que o ladrão vem roubar, matar e destruir, fazer o fim, para que tenha Vida Não Toma Morte Para que tenha vida E vida com Abundência Sabe como é que você Sabe o que você valia? Sabe o que eu valia? Sabe o que você valia? Sabe qual o teu preço? Sabe qual o teu preço? O projeto de Deus que ele fez, soprou, deu vida, deu fôlego, ele não desiste, ele disse Olha, da semente da mulher, vai nascer um que vai destruir, vai matar esse miserável Que te ganhou a dor aí, essa serpente aí, vai prestar conta Ela vai ferir meu calcanhar, mas nós vamos esmagar ela E em Romanos, é o único livro da Bíblia, que diz, que considera Satanás como uma barata tonta Aleluia E nós de onde? O diabo está ali, oi, 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 nem tem muito que ele entender Livro de Romanos, capítulo 16 A Bíblia diz, em praze, vocês esmagará Aleluia Satanás debaixo dos vossos pés Tu não é crente normal Tu é crente que tem marca, tem opinião dos meus filhos, santo A tua vida não é normal, entende? Acontece aqui e ator lá Viu quem não ali? 10 mil anos por lá Mas tu, crente, crente E o tema Tu é diferente Tu és projeto de Deus Os anjos são belos Mas a Bíblia diz que o livro de Hebreus é um pouco menor Do que os anjos o fizessem coroantes O homem é a coroa de Deus Eu vou finalizar nessa noite Concluindo com esse texto O véu do templo se rasgou em dois O véu do templo se rasgou em dois Veja o projeto de Deus Isso simplesmente Senhora Benilz É porque ele não desiste Do seu projeto Sabe Aquela bicicletinha velha que você tem lá Você ajeita de um lado Não se perdeu o churro Não se perdeu o churro Não se perdeu o churro do outro lado E aí dá problema O carro é a volta É isso A forma você não desiste A venda do peixe A venda do peixe Tem um dia que ele tacou Na sua bandeira E tem um dia que não tem mais O Senhor não desiste Todo projeto que a gente ama de verdade A gente não desiste Glória 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 E o projeto de Deus Que é eu e eu Especialmente A igreja Glória Glória O homem É esse O homem pecador O homem lá do mundo Lá do pecado Ele já é um grande projeto Imagina agora a igreja Lavada Comprada pelo sangue De Jesus Glória Imagine agora a igreja Eleita Sacerdócio real Povo adquirido Glória Imagine agora a igreja Que Deus Deu cartabrana Para a igreja Dizendo assim Olha O que vocês ligaram Na terra Eu ligo aqui Glória Glória Isso acabou a igreja Glória 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 Ligou na terra Combina O que é ligar na terra É combinar Por isso que a oração Em conjunto A oração coletiva Ela é muito poderosa Só assim que a Bíblia diz Que a oração injusta É poderosa É eficaz Agora imagina Quando dois Três Combina Em uma só coisa Glória Aí as pessoas Mandam Olha Assim Aí quando a igreja Troca o seu joelho Troca a sua vida Diante do altar Do Senhor Aí Deus lá no céu Fica dizendo É o meu projeto Que eu comprei Direito Todo mundo Ele está fazendo O meu amor E pedindo Isso 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 E aos céus deles É impossível Ser Realizado Ser feito Eles estão Dependendo de mim Nesse momento E Deus lá no céu E Deus lá no céu A Bíblia diz Tudo O que pediu É a oração Cribo Recebo 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 Espírito de Prepresa Eu te repreendo Em nome de Jesus Espírito Santo de Deus É o teu projeto Pequenininho Humilde Que somos Diante de ti Estar neste microfone Na mão Nessa noite Senhor Dependente De tanto quanto Os regros e móveis Estão nessa noite Aqui Nós somos O teu projeto E nosso preço Vem sangue O véu se rascou Porque Tu morreu Só podia um homem Entrar na presença Do Senhor Só podia um homem Santo Aparentemente Santo Entrava uma vez Por ano No santo Do santo Na dele Cabernáculo Ou no templo Uma vez Entrava ele Aí Deus Diz Chega disso Chega Dessa Baboseira Da lei Chega Dessa Baboseira De uma pessoa Só Entrar na minha presença E sentir o meu poder Chega Sabe o que Deus faz Senhora Deus O projeto de Deus Começa lá na cruz Pela lógica Pela lógica Era logo Para nós Ser Sentenciado Juiz Nenhum Da causa Ganha Para quem É um Errado Pantil Matador Que afligiu A lei Se você Deu juiz Que deu Causa Ganha Para alguém Que você Sabe Que matou Fez isso Fez aquilo Se você Tem um juiz Fazer isso Você vai Chamar Aquele juiz De que Você vai dizer Esse juiz Não presta Esse juiz É contrário Era exatamente A nossa Situação Nós não Prestava Apesar de Nós Sermos Coroa Olha o que Deus faz Com o seu Projeto Ele não Existe Meu Deus Que isso Que amor É esse Ele se fez Semelhante A nós Não Teve Por um Surpação Ser igual A Deus Veio a essa Terra Com meu feijão E arroz Sentiu as dores Sentiu dor de barriga Foi doente Sim Sentiu tudo Foi tentado Em tudo Simplesmente Para te entender E te compreender Quando tu tá doente Quando tu tá enfermo Quando tu grita Desesperadamente Ele entende E compreende Agora Deus Não podia Agora mais Ferir o homem Por quê? Porque Jesus Cristo Tornou Sobre si Todos os nossos Sacados E levou Sobre ele Até a cruz Do calvário E lá na cruz Do calvário Ele tá O que É um grito tão grande Ele tá um grito tão grande Que a terra Preve O terremoto Acontece Os mortos Sem suporte O ressuscitam Quando ele grita Está consumado Até que ela estrae O preço Vai pago Nessa hora A natureza Fica toda Que é destruída Digamos A natureza Não suporta A palavra E a terra Se derrete A Bíblia diz No salto 46 Ele levanta Sua voz E a terra Se derrete Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aí você diz assim Ah Deus não me vê Deus não me ama Deus tá vendo isso Eu tô sozinho Mas não anda Quem disse? Irmão Só de Jesus Se materializar Quem é essa terra Já é uma grande Humilhação Pra um Deus Se você Carne A pintar Entre nós Comer fechão E arroz E vir aqui Pra quê? Eles não têm Necessidade disso Glória Mas acontece Que ele tem Um projeto E ele tem Um compromisso Com o projeto E esse projeto Ele não desiste Desse projeto Ele vai Em busca Desse projeto Enquanto esse projeto Coloca no seu som E vem corajosamente E faz uma grande festa Ele não faz Um projeto Ele não diz Uma palavra De destruição Pra projeto Ele não amaldiçou O projeto Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aguente firme Projetos Glória a Deus Eu estou falando Eu estou falando aqui Com projetos de Deus Que estão nessa noite Homens Mulheres Igreja Pastores Dirigentes Pessoas Que estão Me ouvindo Nessa noite Eu estou com sensacionalismo Eu estou com a Bíblia A palavra de Deus Por que que o véu Por que que o véu Um pano grosso Muito grosso Que cobria Tapava A presença de Deus Do povo O povo não podia Ver Deus Porque tinha Um véu Um tecido Muito grosso Muito alto Somente o homem Entrado E amarrado ainda Deus disse Vamos acabar Com essa história E o apóstolo Pedro diz Pelo modo E vivo Caminhão Meu Deus Rasgou E agora Nós poderíamos Nós podemos ver A face Do santo Dos santos Do outro lado Porque o templo Tinha três partes Átrio Santo E Santíssimo Lugar E no Santíssimo Lugar Eu não podia Ver Ninguém Jesus disse Eu vou morrer Vou rasgar Vou acabar Nessa história E infelizmente Muitas das vezes Eu e você Queremos Construir Para que as pessoas Não sejam Deus Que nós Sejamos Deus Através Delas Não Deus quer Que cada um De nós Tenhamos Experiência Com Ele Você disse Em alguma Das suas orações Você disse Assim Senhor Faz em mim A tua vontade Acontece Acontece que A vontade De Deus Muitas das vezes Para nós Se nós Subir Sobéssimo Nem orávamos Desse jeito Que muitas pessoas Que muitas pessoas Que estão em um processo Da vontade De Deus E não Estão Entendendo O Confé O agir De Deus Vou fazer Igual Josué Nesse caso Josué Todos nós Recebemos Esse poder Sabe o que Deus fez agora Com esse poder Que estava destruído Lançado fora Mandou o Consolador O Espírito Santo E ainda disse A senhora Eis que Eu vos dou Para vocês Estarão derrotados No inferno Condenados Nascendo em pecado Era Por natureza Filho da ira Eu dou Para vocês Agora O Espírito Santo Agora A serpente Lá no jardim Vocês agora Têm poder Para pisar Serpentes E E se Dependem Se alguma coisa Mordífera Não fará Mal nem Recebe Autoridade Agora De Deus Você precisa De autoridade De Deus Igreja Do arrebatamento Tu precisa De autoridade De Deus Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Pare Para o vencedor Para o vencedor Não é projeto de Deus Projeto de Deus Projeto de Deus Não fica de cabisbaixo Pode até ficar Se tiver em processo De Deus Mas Ele fica ali Orando Vigilando E atento No movimento Dentro das águas E nessa noite O Espírito Santo Que é o nosso Consolador Nosso amigo Ele diz assim Olha Eu intercedo Por vocês agora Não é? Romanos 8 Diz isso Ele intercede Por nós Congemidos E O véu do tempo Se rasgou Não é mais O sumo sacerdote Que entra não Agora vocês Podem entrar Na minha presença Vocês podem Vocês podem Tocarem em mim Agora Eu compartilho Com vocês Poder e autoridade Em nome de Jesus Se tiver com gentileza Para nós encerramos A hora A hora Sá É o único É Que nos Liga Com Deus Coloque-se Diante de Deus E diga Senhor Aqui estou Eu Projeto Eu Estou Assim Assado Se tu não Desistir De mim Eu também Não desisto De Deus Tu carregou A cruz Mordeu lá Por nós No colo A partir de agora Os céus Estão te ouvindo Em nome de Jesus Espírito Santo De Deus Eu finalizo Tu nos comprou Com teu sangue Tu nos lavou Com teu sangue E aqui estamos Como igreja Tua Sacerdote Sacerdote Todo Adquirido Senhor Esta é a tua igreja Que vai morar No céu Que tu vai levar Dessa terra Mas enquanto Estivermos aqui Senhor Vamos passar Por momentos Bons E momentos Ruins Momento De lágrima E momento De festa Mas eu quero Orar agora Que meu Deus Pelos enfermos Em primeiro lugar Senhor Meu Deus E meu Pai Em nome de Jesus Eu quero Que tu toques Agora Nessa doença Nessa enfermidade Que está No corpo Do teu filho Da tua filha Desta criança Deste adolescente Deste senhor Desta senhora Escuta a doença Escuta espírito De doença De enfermidade Pelo poder Saia do coração Saia das veias Saia da cabeça Saia do esmergo Saia da alma Saia do espírito Todo tipo De doenças E a enfermidade Saia do espírito Saia do espírito Aviva o teu povo Agora Aviva a tua igreja Agora Quem não é batizado Batiza com teu Espírito Santo Senhor Quem não tem poder E a autoridade Meu Deus Ainda não entendeu O que é teu filho Faz ele entender Nessa noite O teu amor Pai Derrama Do achetinar O teu poder Que ele comece A sair nas ruas Nas avenidas Na família Aqui E o acolá Pregando a tua palavra Glória a tua palavra Glória a tua palavra Recebo Agora Os milagres Que eu Preciso Em nome de Jesus Amém Amém Amém